O Senhor esteja convosco, aqui reunidos em nome do Senhor e no Seu amor, para juntos contemplarmos a vida de Jesus com Maria, mas também por Maria e como Maria. E hoje fazemos, em companhia de São Luís Maria Grião de Montfort, este grande apóstolo de Maria. Primeiro mistério, o batismo de Jesus. Do Evangelho segundo São Lucas. Uma vez batizado, Jesus saiu da água e eis que os céus se lhe abriram e viu o Espírito de Deus descer como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia, este é o meu Filho muito amado, no qual pus toda a minha complacência. Do Tratado da Verdadeira Devoção, número 120. É por isso que a consagração perfeita a Jesus Cristo, mas não é do que uma perfeita e total consagração de si mesmo à Santíssima Virgem. E é essa devoção que pretendo ensinar. Ou por outras palavras, uma perfeita renovação dos votos e promessas do Santo Batismo. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O meu Jesus, perdoe-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Amém. Dica Jerusalém, ó Senhor, louva-se-ão, ó Teu Deus. Ele reforçou as Tuas portas e abençoou os Teus filhos. Jerusalém, louva o Teu Senhor. Jerusalém, louva o Teu Senhor. Segundo o mistério, a revelação de Jesus nas bodas de Caná, do Evangelho segundo São João. No terceiro dia houve um casamento em Caná da Galeia e a mãe de Jesus estava lá. Assim descreve São Luís Maria Grion de Monfort no número 273. Recorda-te que quanto mais deixares Maria agir na tua comunhão, mais Jesus será glorificado e tanto mais Maria agirá para Jesus. E Jesus é Maria, quanto mais profundamente humilhares e pôres a escutá-lo em paz e em silêncio, sem te preocupares em ver, saborear ou sentir, pois onde quer que esteja, o justo vive da fé e particularmente assim na Sagrada Comunhão, que é um ato de fé. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, rogai por nós pecadores, amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Rogai por nós pecadores, rep 밥s, rogai por nós pecadores, amém. Louagar e pecadores, rogai por nós pecadores, amém. Levai as almas todas para o céu, socorrei principalmente as que mais precisarem. Estabeleceu a paz nas tuas fronteiras E saciou-te com a flor da farinha Envia à terra a sua palavra Corre veloz a sua mensagem Jerusalém, louva o teu Senhor Jerusalém, louva o teu Senhor Terceiro Mistério, vamos contemplar o anúncio do reino e o convite à conversão Do Evangelho segundo São Marcos Completou-se o tempo e o reino de Deus está perto Arrependei-vos e acreditai na boa nova Do Tratado da Verdadeira Devoção, número 272 Tu mesmo pedirás a Jesus Em união com Maria, a vinda do seu reinado sobre a terra Por intermédio de sua Santa Mãe Ou a sabedoria divina, ou o amor divino, ou o perdão dos teus pecados Ou qualquer outra graça Mas sempre por Maria e em Maria Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Nós que recorremos Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e liberai-nos do fogo do inferno Faz cair a neve como o lão Espalha a geada como o cinza Faz cair o granizo como migalhas de pão E com o seu frio gelam as águas Jerusalém, louva o teu Senhor Jerusalém, louva o teu Senhor No quarto mistério vamos contemplar A transfiguração do Senhor Do Evangelho segundo São Mateus Transfigurou-se diante deles O seu rosto resplandeceu como o sol E as suas vestes tornaram-se brancas como a luz Do tratado da verdadeira devoção número 270 Depois da Sagrada Comunhão Serviço e serviços que no meio das nossas densas trevas As suas vestes tornaram-se brancas como a luz E as suas vestes tornaram-se brancas como o Senhor E não nos deixeis cair em tentação Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Bendita sois vós entre os meus Bendita sois vós entre os meus Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é por vós Bendita sois vós entre os meus E bendita é o fruto do vosso Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é por vós Bendita sois vós entre os meus Bendita sois vós entre os meus Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é por vós Bendita sois vós entre os meus E bendita é o fruto do vos Amém Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça A senhora é por vós Bendita sois vós entre os meus E bendita é o fruto do vosso Ave Maria, cheia de graça Santa Maria, Mãe de Deus, rugai por nós pecadores Agora e na hora da nossa morte Amém Ave Maria, cheia de graça Amém Ave Maria, cheia de graça Como era no princípio, agora e sempre Amém Ave Maria, cheia de graça 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 Revelou a sua palavra a Jacó Suas leis e preceitos a Israel Não fez assim com nenhum outro povo A nenhum outro manifestou os seus juízos Jerusalém, louvo o teu Senhor Jerusalém, louvo o teu Senhor No quinto mistério vamos contemplar a instituição da Eucaristia Do Evangelho segundo São Mateus Enquanto comiam, Jesus tomou pão e depois de pronunciar a bênção Partiu e deu aos seus discípulos, dizendo Tomai e comei, isto é meu corpo Tomou em seguida o cálice, deu graças e entregou, dizendo Bebei todos dele Do Tratado da Verdadeira Devoção, número 33 Jesus Cristo hoje, como aliás sempre É o fruto de Maria, como o céu e a terra Lhe o repete mil e mil vezes por dia E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Por isso, é certo que Jesus é tão realmente o fruto e obra de Maria Para cada homem particular que o possui Como para todos, que em geral De tal modo que se algum fiel tem Jesus Cristo formado no seu coração E o pôde receber na Eucaristia Pode dizer com segurança Graças a Maria O que possui é fruto e obra sua E sem ela não o teria Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Ave Maria Cheia de graça o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Glória ao Pai, cheia de graça, o Senhor é convosco Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Ó Maria concebida sem pecado Ó meu bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno Rezemos três Ave Marias, em honra e pureza de Nossa Senhora E pelas intenções do Santo Padre Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus São Francisco e Santa Jacinta Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do sur e esperança Nossa, salve A vós, Bradamos, os degradados filhos de Eva A vós, os esperamos, Mendes, chorando neste val de lágrimas Ei, após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nos vouvei E depois desse desterro, me mostrarai, Jesus Bendito é o fruto do vosso ventre Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria Rugai por nós, Santa Mãe de Deus Para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Faço agora a bênção dos objetos religiosos Bendito já este Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos Que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria E dos Santos Francisco e Jacinta Marto Assis benignamente os vossos servos E fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade Sobre os quais invocamos a vossa bênção Se vão transformando a imagem do vosso Filho Ele que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Amém E deem paz o Senhor os acompanhe Graças a Deus Amém Foi aos pastorinhos que a virzaim falou Desde a então nas almas nova luz brilhou. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave Maria. 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 Ave Maria.